É meus amigos, salve salve Tremendo Receiver Pioneer Stereo Receiver Model SX737 Cliente trouxe aqui para mim Para tirar um problema de proteção Porque a proteção estava sendo acionada o tempo todo E não estava o funcionamento perfeito Aí eu abri o equipamento Ele estava misto Estava recapeado, 50% recapeado Até o técnico usou épicos Mas quando eu comecei a buscar os capacitores Que foram utilizados Completamente fora do especificado Por exemplo, a proteção estava toda sensível Devido a um problema de acoplamento no amplificador O técnico utilizou 4.7 microfarads Que no original é 0.33 E esse 0.33 Seria 330 nanos Não é à toa que foi colocado ali Então Por ele estar um capacitor mais forte O que estava acontecendo aqui? Aumentava Aumentava Até no FM Tirando da estação Colocando a estação O aparelho apagava Entrava a proteção Aí Eu estava sentindo que O som estava grave demais E mesmo Que colocasse no flat Eu sentia aquele grave Um pouco saturado Então O que foi prontamente feito? Trocado todos os capacitores Todos os capacitores ali da proteção Os capacitores que precisariam ser trocados Tipo 0.47 0.33 1 microfarad Que ficou faltando Que o rapaz já tinha trocado E O que acontece? A gente regulou o FM Colocando Estabilizando A frequência Aqui está funcionando Vocês veem Eu tenho um gingado Para a esquerda Centraliza Entra o estéreo E se Eu adianto Aqui a minha sintonia O tuning É Logo expelido Para a direita Dizendo que está fora Quando você centraliza No meio A luz do estéreo Acende O funcionamento Normal Então Eu Coloquei o capacitor Certo Tirei Até o Antigo técnico Tinha botado Tanto Um capacitor Até mais caro E errado Porque nesse caso Ele é 0.33 E foi encontrado 4.7 Troquei Dois capacitores Aqui da placa O 22x10 Eu utilizei Dois da Philips 22x35 Os demais É tudo épicos Ok? E olha Funcionando Uma teteia Funcionando Muito bem Muito bem Vou colocar aqui Uma música Uma música Eu estou até Catando aqui No 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 PC Vamos botar Esse daqui Perfeito Perfeito Funcionando Muito bem Tiro até um pouquinho O table Para não Espelhar Na Na captação Essa parada Meus amigos Mais um equipamento Finalizado Aqui na G Eletrônica Vintage Do som Vintage O profissional Agradece A sua visualização Um forte abraço Para todos vocês Muito obrigado Por vocês Terem assistido Tipo Muito bem Tipo Alta Tipo